A CIDADE NO BRASIL É um prazer estar aqui compartilhando essas experiências com tão belas vivências e histórias aqui já contadas. Perdão. Bom, minha experiência de trabalho como bióloga iniciou com o trabalho com plantas de uso medicinal. Eu sempre fui muito ligada na natureza, na preservação, na conservação do ambiente natural. E isso me aproximou muito das plantas de uso medicinal. Consequentemente, de saberes tradicionais. Porque eu acredito que não se pode conceber a cultura ou o meio ambiente como algo isolado do nosso universo, do universo humano. Afinal, somos também uma espécie que faz parte deste planeta, que também está em evolução ou extinção, dependendo das nossas atitudes. Então, somos parte de um todo que cria, alimenta, diferencia e nos ensina e nos permite viver. Pensar e trabalhar para o desenvolvimento com sustentabilidade socioambiental tornou-se fundamental para permitir a nossa preservação e a nossa evolução também como espécie. No início da década de 90, trabalhando com uma médica que se chamava Maria Margarete Lucena, eu fui apresentar algumas plantas de uso medicinal e a fitoterapia, que é a terapia utilizando as plantas medicinais. Isso me permitiu, em 96, 97, ir para a Amazônia e passar três meses convivendo com seringueiros, ribeirinhos, caboclos, índios, enfim, os povos da floresta. Essa experiência foi muito rica, porque fizemos um encontro de herveiros, raizeiros, rezadores. E, ao lado desses caboclos, que tinham saberes e um conhecimento tradicional, uma experiência de vida super rica, ao lado deles tinham doutores da Europa, mestres, acadêmicos. Então, foi um intercâmbio de conhecimentos muito ricos. E, vivendo durante três meses com esse povo, eu pude perceber a íntima relação que eles têm com a floresta, especialmente com a floresta em pé, na Amazônia. Aqui tem algumas ilustrações de alguns desses projetos. São projetos com plantas de uso medicinal, realização de jardins didáticos, para que a pessoa possa conhecer e identificar a espécie, sentir o seu aroma, conhecer a sua aplicação, a sua indicação, os seus riscos de uso. Porque, dependendo da dose, uma espécie pode ser um remédio, como pode ser um veneno. Então, tem que ter todo um cuidado mesmo com a utilização de espécies de uso medicinal. Aqui nós temos um grande rezador. Conheci ele já com 92 anos, seu severino, um raizeiro. Com 92 anos, 12 filhos. E ainda carregava um saco de sementes, de material e de cascas nas costas diariamente. Já fez a passagem ele. Aqui vocês puderam também perceber já uma apresentação dos guarani. Essa é uma apresentação do povo que vive na aldeia da Lomba do Pinheiro. Enfim, uma série de trabalhos e projetos cujo foco era o conhecimento e a utilização de espécies de uso medicinal. Aqui foi um jardim de plantas de uso medicinal didático, onde as pessoas podiam circular. O jardim era em forma de infinito. E as pessoas podiam circular no meio e conhecer as plantas. Meu trabalho todo... É difícil separar a minha história de vida do meu trabalho com o IECAM, porque eu trabalho no IECAM há mais de 15 anos, que é uma associação sem fios, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1991, no Rio de Janeiro, pela professora Vera Frois. Em 1997, eu trouxe ele para o Rio Grande do Sul, junto com uma outra equipe de uma série de profissionais de várias áreas de atuação. Nossos projetos são focados especialmente na revitalização desses saberes tradicionais e também da biodiversidade, do ambiente natural. Nós temos trabalhos já realizados no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Amazonas, no Acre. A partir do que a gente se aproxima da natureza, que passa a conhecer um pouco melhor as espécies e a riqueza que existe na nossa biodiversidade, a gente percebe também que a gente quer partilhar esse conhecimento, a gente quer partilhar esses ensinos e essas experiências. Então, nós iniciamos uma verdadeira batalha na década de 1990, para que a fitoterapia se constituísse em uma terapia... Todo mundo chama as terapias tradicionais as terapias ortodoxas. Na verdade, as terapias tradicionais são essas, são aquelas que usavam os saberes tradicionais. A partir do estudo, da identificação, a partir da segurança que a própria ciência tem a dar para esse estudo ou para essa aplicação, elas começaram a ser esquecidas e outras medicinas, outras terapias, tomaram todo o espaço. Em algumas décadas para cá, isso vem mudando, essas terapias têm sido mais revitalizadas, têm sido mais valorizadas, então, na verdade, as terapias tradicionais são essas. As outras terapias, que poderia dizer que são mais ocidentais, ortodoxas, são essas que chegaram bem depois. Na ECO 92, foi o nosso primeiro seminário nacional de plantas medicinais, foi o nosso primeiro grande trabalho. E, com essa batalha política, nós conseguimos criar, então, a política intersetorial de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no Rio Grande do Sul. Foram alguns anos de muita batalha, de muita pressão. Nós lotávamos os auditórios da Assembleia Legislativa, com a participação de todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul, para que realmente se tornasse uma política para a fitoterapia entrasse na rede municipal de saúde e na rede estadual de saúde. Tivemos sucesso, realmente foi criada a lei, não só da política intersetorial de fitoterapia no Estado, como foi uma referência para a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. São leis, estão criadas, mas agora nós temos que cobrar também os governos para que esses medicamentos fitoterápicos cheguem na rede municipal de saúde, como já existem na rede de inúmeras cidades do Brasil. Aqui são exemplos também de trabalhos com plantas medicinais. A partir da minha experiência de trabalho com a fitoterapia e com as plantas de uso medicinal, eu comecei a me aproximar dos índios Guarani, da aldeia do Cantagalo, aqui em Viamão também. O primeiro Guarani que eu tive o prazer de conhecer foi o seu Alberto Bisiola. Era um cacique que era considerado pelos Guarani como muito sábio, muito estudioso. E ele que me apresentou um pouco da cultura Guarani, seus mitos, sua forte relação com a natureza. Para os Guarani, tudo é sagrado. O rio tem espírito, a pedra tem espírito, a árvore tem espírito, as águas, todos os cursos d'água têm espírito. Então, no momento em que os Guarani não distinguem eles como uma espécie separada da natureza, porque eles também têm espírito, e cada elemento é ligado a um deus, a um mito de criação, a uma simbologia. Enfim, é uma relação tão bela e tão sagrada com a natureza que isso me aproximou e me cativou nessa cultura. Não esquecendo que os Guarani já estavam aqui há dois, três mil anos antes de Cristo. Ou seja, pelo menos há cinco mil anos que os Guarani já circulam pelo nosso território, porque antes não existiam as fronteiras. Então, o grande coração da nação Guarani que vem lá do Paraguai, e hoje se desloca pelo Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, e aqui no Brasil, do Rio Grande do Sul, São Cantarina, Paraná, Espírito Santo, uma série de estados já estavam aqui muito antes de nós. E a gente sabe que eles preservaram a natureza e conservaram a natureza de uma forma muito bela. A gente, em 500 anos, a gente não fez o que esses povos tradicionais fizeram em milhares de anos, em termos de destruição de habitats. Aqui são exemplos de trabalho. Esse foi o primeiro viveiro construído com os Guarani, na aldeia da Lomba do Pinheiro. Foi um desafio, porque eles são coletores, são plantadores, cultivam roças, lavouras, para alimentação, mas nunca tinham trabalhado em viveiro. Então, foi uma proposta que a gente trouxe, eu, como bióloga, não podia, preocupada que cada vez eles iam mais longe de deslocar para buscar as espécies de uso no artesanato, de uso religioso, porque muitas vezes recebem áreas já degradadas, sem mata ou sem natureza para eles coletarem. Preocupada com isso, nós começamos a levar a ideia de viveiro e multiplicação de espécies nas aldeias. Esse foi o primeiro viveiro, depois de mais de dois anos de reuniões, de explicações, eles consultam os pajés, os caraí, têm que receber um sonho, para que eles tenham autorização de fazer aquela coisa nova na aldeia. Enfim, depois de dois anos foi construído esse viveiro, hoje nós temos três viveiros construídos, mais dois em construção e muitas aldeias desejando, o que me deixou muito feliz. Aqui são uma espécie, uma série de ilustrações que reforçam o nosso trabalho, que ilustram o nosso trabalho, que vai desde as crianças até os velhos. Aqui eu acho importante, pelo menos trazer esse mapa para que vocês tenham uma ideia de como o Brasil, como é ocupado o solo ou a terra no Brasil. Esses 42% aqui são ocupados pela agropecuária e aqui nós temos cerca de 25% ocupados por unidades de conservação da natureza e terras indígenas. Lembrando que hoje os indígenas têm apenas 12,5% do território. Aqui são ilustrações que eu acho importantíssimas, acho que as imagens falam muito mais. Essa é a aldeia Guarani de Campo Molhado, em Barra do Ouro. Também casas tradicionais, construídas com chaxim, com santa-fé, espécies que têm em abundância nesse território. Também uma vista de Campo Molhado, é a maior área Guarani, tem 2.000 hectares, junto com o Varzinha, 2.700 hectares, parece muito, mas é muito pouco, porque, se a gente for pegar o Xingu, são milhares, centenas de milhares de hectares. Uma outra forma de casa tradicional, construída com taquara, barro, capim e santa-fé. Também casas tradicionais, a aldeia da Pacheca. Aqui uma casa de reza, que é o PAN, que é o centro de reunião, de estudo, de conhecimento. É a escola e, ao mesmo tempo, a igreja, entre aspas, do povo guarani. Aqui já é um outro exemplo de aldeia, são casas construídas pelo governo do Estado. Então, são casas que seguem o exemplo de vilas populares. A gente vem batalhando muito para que isso não seja feito dessa forma. Outras formas de casa tradicional. Aqui é uma casa também de reza, na aldeia de Granja Vargas, em Palmares do Sul, onde, para entrar na casa de reza, você já tem que se abaixar como uma forma de respeito, de humildade, aos deuses e aos espíritos ali presentes. Exemplo de escola. Exemplo de uma outra escola. Essa é uma aldeia referente aos guarani, que aqui estão, são dessa aldeia, a aldeia da Estiva, aqui em Viamão. É uma aldeia referência, em termos de escola. É a aldeia que já formou os primeiros guarani aqui no Estado. O cacique é enfermeiro, o atual cacique, um dos caciques é enfermeiro, o atual cacique estuda direito, deseja ser a primeira universidade indígena aqui no Estado. Essa já foi uma outra batalha, já foi uma nova forma de construir casas nas aldeias, também depois de muitos anos de luta, de apoio do Ministério Público, conseguimos fazer uma nova forma de construção. A gente tem aquela ideia de que índio tem que permanecer no mato, isolado, mas como índio com celular, índio com calça de brinde, usando câmara, por que eles não podem se apropriar da tecnologia? Por que eles não podem viver e usufruir também de meios que nós usufruímos? Isso é uma lenda, esse é um mito que deve ser rompido. Aqui são vistas também da aldeia de Granja Vargas. Enfim, as diversas experiências demonstram que os índios guarani devem ser considerados aliados e não inimigos na proteção dos recursos naturais. porque a gente não pode tomar como exemplo algumas lideranças, alguns índios que, no norte, principalmente do Estado, se aliam a madeireiros ou mineradoras. Isso são exceções. Essas não devem ser levadas como a forma geral dos índios se colocarem e respeitarem a natureza. Quando conhecemos as aldeias, as famílias, o ambiente natural onde vivem, a gente percebe que a tradição e a cultura guarani só vive até então porque ela jamais morreu na alma do povo guarani. E nelas, a terra, a natureza, tem um lugar fundamental, especial e espiritual. Caciques, pagés, guarani, seu Adolfo, sua esposa, dona Nondina, seu Turibe, dona Laurinda, excelentes pagés, pessoas de muita sabedoria, de muito ensinar à nossa sociedade. Os próprios guarani se preocupando com a questão do lixo, reciclagem, compostagem, apresentações de canto e dança, oficinas de cerâmica, nosso primeiro projeto de artesanato, cestas, ornamentos, esculturas, três linhas fortes de artesanato guarani muito belas e que devem ser muito valorizadas. Uma de nossas metas nesse ano é o plantio de 28 mil mudas de espécies nativas em oito aldeias guarani aqui do estado, a gente tem a ideia de que o milho bonitinho é aquele amarelinho, papapá, não. Quanto mais riqueza, quanto mais vertidade, quanto mais cores, quanto mais espécies, inclusive maior o valor nutricional, mais puras essas sementes criolas. viveiro, cacique guarani aqui do estado, José Cirilo, compostagem, multiplicação de espécies. Aqui vocês têm alguns viveiros construídos e aqui vocês têm um viveiro tradicional feito por eles, com matéria-prima da própria aldeia. Diversidade de espécies, sementes criolas, é importante valorizar as sementes criolas, as sementes tradicionais, ao invés de outras práticas que vêm sendo muito mais comuns no nosso país e em muitos outros países da América Latina, especialmente. Aqui, para vocês terem uma visão geral, uma área que está aqui representada pelos guarani, onde foi apresentada totalmente degradada para eles, onde era só eucalipto e lixo, eles transformaram, e hoje a gente tem quase 50% dessa área recuperada. um outro mapa de uso da terra, um estudo que nós fazemos para entender, para vocês terem uma ideia, essa parte verde é a parte que demonstra a conservação dos guarani da natureza. Aqui a área conservada e o restante, construção, habitação, passeio e lazer. Eles também gostam muito de futebol. Aqui uma outra contribuição que eu acho importante também que vocês saibam. Já existe um plano nacional para as culturas indígenas, recentemente aprovado em 2011. eu tive a honra de fazer parte desse colegiado durante dois anos. O plano está aí, elaborado por cinco mediadores culturais e por 20 etnias representadas por dezinhos. Então, é um plano realmente construído com a participação indígena. Como devem ser construídas todas as políticas públicas no nosso país? Nós podemos fazer uma política para as culturas indígenas sem a presença dos indígenas. Aqui são frases que eu não posso deixar de falar. A terra é um superorganismo dotado de autorregulação. Como parte desses sistemas, temos responsabilidade de mantê-la viva e saudável para as futuras gerações. A teoria de Gaia vê a biota, as rochas, o ar e os oceanos como a existência de uma entidade fortemente conjugada. Vejo o mundo como um organismo vivo do qual somos parte, não os donos, não os inquilinos, sequer os passageiros. Louveló, que é um grande pai da biologia, da natureza e da conservação do ambiente, que vê a terra, a Gaia, a terra como um organismo vivo, integrante de um universo. Aqui uma frase do José Cirilo, que é o cacique dos Guarani aqui no Estado, uma forte liderança da Guarani. A gente não vive sem a terra, o sol, a planta, a água, o peixe. A gente faz parte de tudo isso. Nós não somos separados da terra, é tudo uma mesma família. Justamente por eles terem essa forte conexão com a natureza é que torna essa relação fundamental com o ambiente tão única, tão especial. Aqui uma ilustração de uma vivência com os Guarani, que eles recebem também não indígenas nessas vivências, e acima a gente tem uma representação do universo. Tudo nos Guarani tem uma conlocação espiritual. Então tem as quatro direções, os quatro elementos, cada direção ligada a um Deus, a um mito da criação, a uma simbologia, a uma história. Esse é o meu legado, meu filho, Felipe. Enfim, transmiti para vocês que passem a olhar os indígenas como nossos irmãos, como integrantes, como viventes dessa terra, que já estavam aqui antes de nós chegarmos e que a gente utilize os saberes tradicionais, o conhecimento, não apenas do Guarani, mas de todos os povos indígenas, em prol da conservação do ambiente, da preservação dos recursos naturais. Por mais polêmica que seja a questão de mudanças climáticas, a gente não deve fazer algo... Acho que é importante inventariar. Por exemplo, nosso projeto, a gente captou mais de mil toneladas de CO2. Acho importante inventariar, mas não simplesmente inventariar para dizer que captamos, reduzimos ou emitimos, mas simplesmente para contribuir para que a gente deixe para as futuras gerações que seja um legado realmente verdadeiro e sustentável. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos